Aula remota é essa questão de você fazer uma aula ao vivo com mediados através da tecnologia. Então, não é ensino à distância, não vamos confundir uma coisa com a outra. Na aula remota, o que você está fazendo é usar a tecnologia como meio de comunicação para poder, de forma síncrona, estar trocando experiência, estar dando uma aula. Então, a diferença dessa aula aqui para uma aula presencial é o fato que a gente não está no mesmo ambiente de sala. Se a gente tivesse no mesmo ambiente de sala, eu poderia estar projetando esse conteúdo no slide. E aqui eu estou usando a internet para poder fazer esse conteúdo chegar até vocês. É basicamente a diferença de uma coisa e outra. Quando a gente usa a dinâmica de ensino à distância, a gente mescla conteúdo síncrono com assíncrono. Uma disciplina de ensino à distância tem 20% de conteúdo presencial, ela não é 100% remota de fato. E por lei brasileira, quando você faz um curso de ensino à distância, você tem 20% de conteúdo presencial. E 80% é síncrono ou assíncrono mediado através de um ambiente virtual de aprendizado. Em aulas remotas, eu sinto que a gente tem muito o que a gente está vendo na figura, que é um grande canal de comunicação meu professor com vocês, mas é uma redução muito grande em vocês conseguirem interagir de volta comigo. Como eu falei agora há pouco, até no olhar de vocês, a gente consegue, quando está dando aula presencial, todos vocês sabem disso, a gente consegue ter um sentimento de como é que está indo o andamento da aula. Está muito lenta, está muito rápida. Eu acabei de explicar algo que foi bem entendido ou não, isso a gente consegue, a gente aprende com a experiência, só de olhar a nossa turma, de sentir isso pela turma. E na aula remota a gente perde imediatamente isso, a gente precisa se renovar porque a gente acaba perdendo isso aí. Então, nessa aula, o que eu tento comentar é tentar mitigar isso. É diferente, é completamente diferente fazer aula remota em relação à presencial. Eu não vejo a hora de voltar a dar aulas presencialmente, mas eu entendo que no momento a gente não tem outra alternativa. Estou com saudade de entrar numa sala de aula, dar minha aula e por aí vai, mas, por exemplo, na minha disciplina de laboratório, eu dou aula num laboratório para 50 alunos, num lugar que não tem nem janela, por exemplo, é só ar-condicionado. Então, é um ambiente que não é muito seguro no momento. Então, eu compreendo que não é possível, não é muito seguro no momento da aula nesse cenário. Então, o que me resta da aula de forma remota, né? E aí, aqui a minha inquietação é, ok, já que esse é um instrumento que a gente tem no momento, de que forma a gente pode tentar mitigar esses problemas, né? Essas dificuldades da aula de forma remota. E aí, aqui eu vou tentar falar isso. E o foco central é essa questão da interatividade, tá? A melhor forma, aumentar as formas diferentes de vocês poderem se comunicar comigo durante a aula, tirar dúvidas, interagir e assim por diante, tá? Bom, e aí eu vou... Esse é o foco, basicamente. Então, é isso que eu quero falar com aulas remotas e interativas, né? Eu estou querendo usar algumas ferramentas para poder fazer com que vocês consigam entrar em contato comigo e entre si de uma forma melhor, tá? Bom, e aí eu vou começar pelo seguinte, ó. Eu vou usar essa ferramenta que é o slide, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer na frente de vocês, tá? Depois eu vou dar um tempo para que vocês mesmos possam fazer também. Eu vou utilizar essa ferramenta slide. Então, eu vou pedir só que, inicialmente, vocês só me acompanhem, tá? Acompanhem passo a passo o que eu estou fazendo. Depois eu vou parar para que vocês possam fazer também. A mesma coisa que eu estou fazendo aqui, tá? Mas, no início, só acompanhem. Não se preocupem que eu vou dar tempo para que vocês possam também repetir aquilo que eu estou fazendo aqui, tá? Então, eu vou usar... Essa ferramenta, ela serve para quê? Essa ferramenta slide, ela foi criada para a gente poder fazer eventos, né? Virtuais ou presenciais, tá? Gerenciar a interação com a plateia nesse tipo de evento. Então, no slide, eu consigo usar essa ferramenta para que... Imagina, por exemplo, que eu esteja num auditório e tenha 200 pessoas. Lembra como é uma plateia no ambiente... Como é uma palestra no ambiente desse? Então, normalmente, no ambiente desse, você tem que ter, por exemplo, alguém com um microfone, né? Andando no meio do público. E quando alguém quer fazer alguma pergunta, tem que ir com o microfone até essa pessoa, para ela interagir. Ok. Quando você está numa mesa redonda, isso acaba tomando muito tempo, né? E o que o slide faz? Ele permite que aquela plateia ali, usando o próprio celular, ela possa fazer perguntas para o apresentador durante aquela palestra, né? E as outras pessoas que estão na plateia possam votar naquelas perguntas e definir quais são as perguntas que são mais importantes, tá? Então, o slide basicamente é uma ferramenta para isso. Além disso, o slide permite que a gente crie enquetes ao vivo ali. Então, eu poderia criar uma enquete, né? Fazer uma pergunta ali e pedir para as pessoas interagirem naquela minha enquete. E aí, eu consigo construir em cima dessa interação de volta daquela minha plateia ali. Eu poderia, durante a minha palestra, por exemplo, em algum momento, fazer uma enquete para saber o que a plateia gostaria que eu continuasse, de que forma a plateia gostaria que eu continuasse aquela apresentação. Se eles querem que eu detalhe mais um assunto A, um assunto B, eu poderia fazer esse tipo de coisa com essa ferramenta slide. Então, ela serve para isso, tá? Para acessar a ferramenta, o link é slide.sli.do, né? Eu coloquei ali no chat também para vocês, tá? E eu vou mostrar o que eu faço aqui. É bem simples, ó. Para criar um evento, dentro da ferramenta slide, né? O que eu vou fazer aqui é criar um encontro, criar um meeting aqui dentro, tá? Quando eu criar um encontro, vocês vão conseguir interagir comigo nesse encontro que eu criar. A ferramenta, ela é gratuita, tem algumas coisas que são pagas, mas eu nunca utilizei os recursos dela que são pagos, né? Eu só uso os recursos que são livres. E aí, para acessar a ferramenta, eu cliquei naquela parte ali do login. E aqui, ó, eu vou escolher o que eu sugiro. Que vocês abram a conta de Gmail de vocês, né? E vocês podem escolher a conta de vocês ali. Eu vou escolher essa minha conta aqui. E pronto, eu já fiz o login, tá? Você pode fazer o login com a conta sua do Gmail, da UFMA, certo? E uma vez que faça esse login, para criar um evento aqui, calma que eu vou deixar, eu vou dar tempo para que todo mundo possa fazer a mesma coisa, tá? E aí, eu vou, inclusive, nesse momento, a gente vai usar essa própria ferramenta para que vocês possam tirar qualquer dúvida que vocês estejam tendo para usar essa ferramenta. Mas para criar um Meet, basicamente, eu clico aqui, ó, em evento rápido, tá? Para essa aula, eu vou fazer isso para essa aula da agora mesmo, tá? Ó, ele já, quando eu faço aquilo, ele já criou tudo que eu preciso, ok? Esse número aqui, ó. Então, o que vocês estão olhando agora, ó, é minha tela inteira, tá? Como é que eu faço, normalmente, as minhas aulas, né? Eu coloco o Google Meet aqui no cantinho, que vocês estão olhando, eu coloco no cantinho aqui, ó, o Google Meet, num espaço menor, e eu coloco essa janela aqui, que tem a minha apresentação propriamente dita, num espaço maior da minha tela. Então, eu divido a minha tela assim, tá? Eu não coloco os dois maximizados aqui, eu deixo, eu coloco isso aqui desse, do tamanho que eu acho, o maior tamanho possível, e coloco o Google Meet aqui pequeno. Por quê? Porque assim eu posso acompanhar o chat. o que vocês estão falando ali pelo chat, né? Aí eu posso ficar acompanhando vocês ali. Então, eu compartilho a tela normalmente assim. Aí, se você clicar na apresentação e fixar, você vai ver que ela vai ficar fixa aí na tela, tá? O Google Meet, se você não fixar nada ali na tela, o Google Meet, ele fica alternando entre a pessoa que está falando e a apresentação. Então, às vezes acontece isso, que ele vai ficar aparecendo na tela o meu vídeo e não a apresentação. Então, quando isso acontecer, você pode fixar aqui, tá? Bom, beleza. Aí eu vou manter como eu estava fazendo antes. Aqui é só para dar a dica para vocês. Quem estiver dando aula com o Google Meet, né? Quem quiser, por exemplo, ficar acompanhando o chat, por exemplo, ao mesmo tempo que está apresentando o slide, você pode fazer como eu fiz aqui. Quer colocar o Google Meet em uma parte da tela, e aqui, na hora de compartilhar, você compartilha só aquela janela que você quer compartilhar mesmo, tá? Com os alunos. É o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou parar aqui a apresentação e vou deixar como vocês estavam olhando agora há pouco, né? Eu vou deixar só a tela que eu quero que vocês olhem aí, que é aquela janela. Vai voltar a apresentação, ok? Acho que deve ter voltado a apresentação aí para vocês, tá? Ok, então o que eu estava comentando, né? Eu estava aqui no slide e a única coisa que eu fiz foi clicar naquele botão verde e ele já gerou esse número para mim, tá? Ó, esse número eu vou colocar aqui no chat para vocês. É 39574, tá? Aí eu vou colocar aqui no chat. E ele já vai aparecer aqui para mim, ó. 18 do 8 aqui, tá? O que eu vou pedir que vocês façam agora? Vocês vão ter uma forma de poder fazer perguntas para mim. Tudo que eu fiz até agora foi clicar ali em criar o evento, tá? O que eu vou pedir? Que vocês também aí, da casa de vocês, né? Acessem essa página, slide. Pode abrir uma outra janela. Vocês estão com o Google Meet aberto. Pode abrir uma janela do lado, tá? E se vocês estiverem no celular, eu acho que essa aula aqui ela fica melhor se você pegar um notebook e colocar do lado e fazer algumas coisas no notebook. Porque tem algumas momentos que a gente vai digitar. Então, eu acho que é melhor acompanhar esse treinamento pelo seu notebook, se você tiver um aí disponível. Dá para acompanhar também pelo celular, tá? O slide, por exemplo, tem um aplicativo de celular também que você poderia utilizar. Mas é mais prática essa aula, acho que pelo seu notebook. Bom, então eu coloquei aquele número. O que eu vou pedir que vocês façam? Acessem slide, do jeito que eu coloquei no chat, né? Não tem mistério. Sli.do, aí vai entrar nessa página. Aí o que eu vou pedir? Que vocês venham aqui, ó, nesse número do evento e coloquem esse número que eu pedi. 39574, tá? Quando vocês fizerem isso, vai abrir essa janela. Vocês vão olhar agora. Nessa janela, vocês podem fazer perguntas aqui. Pode fazer, por exemplo... Se quiser deixar anônimo, se quiser, você pode colocar seu nome aqui, tá? As perguntas que vocês acharem mais interessantes, eu vou pedir que vocês cliquem aqui no like, ó. Por exemplo, tá? Vocês cliquem aqui no like. Por exemplo, posso fazer aula de anatomia com slide? Aqui tem, por exemplo, a minha pergunta aqui. Eu vou pedir que vocês votem. É só clicar lá no like, nas perguntas que estão mais interessantes, tá? E aí eu vou dar um tempo para que vocês interajam aí. Para que serve, basicamente, aqui essa ferramenta, né? O slide. Ela é útil para isso que a gente acabou de fazer. Para que vocês possam fazer perguntas diretamente para mim e as pessoas poderem interagir ali entre si. Então, a primeira pergunta é... Posso fazer aula de anatomia com slide? Então, aulas remotas, elas são difíceis de certas coisas serem feitas de forma remota, né? Fazer uma aula de anatomia remota, acho que é uma coisa difícil. A não ser que você tenha... Eu vi uma ferramenta do pessoal do Albert Einstein, se não me falha a memória, que você tem modelos 3D do corpo humano, né? Você consegue trabalhar com isso com o aluno, pode trabalhar de forma remota. usar óculos de realidade virtual para isso, né? Mas a gente não tem muitas ferramentas boas, né? Para fazer esse tipo de coisa remota. O slide, ele é... Ele é uma ferramenta... Dá para usar gratuitamente e o slide pode ser usado qualquer... Aqui, pergunte-se, pode ser usado com a... Fazer aula de anatomia com slide. O slide, ele vai ser útil para teus alunos na aula de anatomia fazerem perguntas remotas, tá? Então, a função dele vai ser essa aqui, basicamente, ok? Bom, aí vocês estão fazendo perguntas, vocês estão dando like no... De... Aqui nas... Estão dando like várias perguntas aqui. E eu vou mostrar o meu lado aqui. Vocês entraram como participantes da palestra, né? Eu vou mostrar aqui o meu lado, que é como professor da disciplina. Para mim, aparecem assim as perguntas. Percebam que as perguntas que estão com mais likes, elas vão aparecer mais no alto, né? Então, a primeira pergunta é Posso fazer aula de anatomia com slide? Ela é a primeira que aparece. Então, por exemplo, se eu considero que eu já respondi a pergunta, então, eu acho que eu já respondi essa pergunta. O slide é uma ferramenta gratuita que você pode usar livremente nas suas aulas, inclusive na aula de anatomia, para os alunos poderem fazer perguntas ali, tá? Eu não sou habilitado para dar aula de anatomia, então, eu acho que é muito... É uma dificuldade muito grande fazer isso de forma remota, com certeza, né? E respeito muito a dificuldade que é fazer isso, ok? Mas para fazer perguntas na aula, essa ferramenta eu acho que é muito útil. Aí ele... Aqui outra pessoa pede, né? Professor, dê exemplo de outras possibilidades para uso dessa ferramenta. Então, eu vou mostrar uma bem legal aqui, tá? Já que foi feita essa pergunta, eu vou usar ela como motivação para mostrar um uso bacana dessa ferramenta. O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, eu vou fazer uma... Eu vou entrar aqui nessa parte, aqui eu estou na parte de perguntas, tá? Eu vou entrar nessa outra parte, que são as pools, né? As enquetes. Eu vou criar uma enquete, tá? Eu vou usar... Eu vou adiantar essa enquete por causa da pergunta, eu vou fazer essa enquete logo agora, mas vocês vão ver que vai ter um momento da minha aula que eu ia usar isso aqui. Exatamente essa enquete que eu vou utilizar agora. Eu vou usar... Ao invés de usar a enquete tradicional, que a gente está acostumado, que é aquela enquete que tem várias opções de perguntas, de múltipla escolha, por exemplo, eu vou usar essa enquete aqui, que é a enquete de nuvem de palavras, tá? E aí eu vou fazer uma pergunta aqui, que é... Fale um canal... Um canal educacional do YouTube... Que você conheça, por exemplo. Aqui eu vou pedir o seguinte, que... Se vocês conhecem algum canal de educação, de curiosidades, né? Do YouTube, eu vou pedir que vocês coloquem o nome desse canal, tá? Vocês viram que para fazer essa enquete de nuvem de palavras, a única coisa que eu tive que fazer foi colocar ali... Eu vou fazer isso tudo com calma, tá? Eu vou pedir que vocês... Vou dar um tempo já para que vocês façam também, tá? Mas vocês viram que a única coisa que eu tive que fazer foi colocar a pergunta. Eu escolhi ali nuvem de palavras, coloquei a pergunta, botei ali para aceitar a resposta de até 50 caracteres, tá? E eu vou dar play aqui. Aí eu vou mostrar o que aconteceu para vocês aí, no slide de vocês, né? Para vocês agora, apareceu essa enquete aqui, e ela pede para que você digite o nome de um canal. Por exemplo, eu gosto do Manual do Mundo, por exemplo. Eu vou mandar aqui. Aí o que vai acontecer de interessante, ó. Isso aqui. Enquanto vocês digitarem canais interessantes que tem no YouTube, né? Que tem no YouTube, que falem de educação e por aí vai, ele vai montar aqui uma nuvem de palavras com isso. O que é essa nuvem de palavras? Aquelas palavras ali que aparecerem mais vezes, vocês vão ver que elas estão aparecendo destacadas ali, tá? Então, com essa interação aqui, eu consigo construir junto com o meu aluno, né? Alguma coisa durante a aula. Então, eu quero fazer uma pesquisa ali sobre, aqui no caso, eu estou fazendo uma pesquisa sobre sites aí, canais do YouTube, que são úteis, né? Para a educação, para suas aulas e por aí vai. Então, vocês junto comigo estão construindo isso aqui, tá? Percebe que ele vai montando isso aqui à medida que vocês vão colocando, ok? Lá no slide, vocês conseguem... Lá no slide, então, vocês conseguem aí digitar essa informação. Deixa eu acompanhar aqui o chat. A Edilma está falando que não aparece, não existe evento agora. Eu acho que é o número que foi digitado. É 39... Vê se o número foi digitado certo. 39, 574. Ok? Então, vários de vocês estão interagindo. Obrigado. Algumas pessoas lembraram Descomplica, History, Humanidade, Discovery. Tem vários sites interessantes aqui. Vários canais do YouTube, né? Que são interessantes aqui para trabalhar. Então, ele permite que eu faça esse tipo de enquete, que é nuvem de palavras, mas o slide também permite que eu crie múltipla escolha, né? Algum tipo de múltipla escolha ali. Então, é bem interessante de você, quando preparar a tua aula, por exemplo, você pode deixar umas enquetes dessas preparadas e usá-las durante a aula. Tem uma forma de ver como é que está a participação dos teus alunos. Você tem 30 alunos ali na turma. Abre uma enquete como essa. e tem cinco participações só, então, os alunos estão participando ali pouco, né? Essa aqui é uma forma interessante de você, por exemplo, captar um pouco dessa participação deles, tá? E você pode fazer check-out de aprendizado aí também, né? Fazer uma pergunta e conseguir ali ter uma informação, né? De quantas pessoas responderam ali. Eu que sou professor, eu tenho acesso, aqui eu já vejo que eu tive no total 16 interações. Então, já 16 pessoas diferentes interagiram aqui já até agora, né? Ok? Beleza. Então, aí a gente tem esse tipo de interação. O slide também permite que a gente crie outros tipos de enquetes, tá? Eu vou parar essa enquete agora, tá? Vou parar essa enquete aqui agora, vou criar uma outra de múltipla escolha. Então, a de múltipla escolha é bem tranquila. Você faz uma pergunta aqui e coloca uma pergunta aqui, aí coloca uma resposta, né? Por exemplo, eu vou fazer uma de verdade, tá? Por exemplo, eu vou fazer uma aqui. E aí, eu vou colocar essa múltipla escolha para vocês marcarem, tá? Então, aí eu vou mostrar como é que já deve estar aparecendo para vocês aí nesse caso. Deve estar aparecendo isso aqui. Você prefere dar aulas em que turno, tá? E você pode escolher e mandar aquela opção que vocês colocarem, ok? E aí, a gente está fazendo uma pesquisa aqui ao vivo mesmo, em relação ao que vocês estão respondendo. Até agora, a gente teve 21 respostas, tá? Por enquanto, amanhã está ganhando. Algumas pessoas gostam. Está meio dividida aí, um terço para cada, né? Certo? Aí, a gente tem, ó, já 23 respostas até agora. Está aumentando. 24 respostas, tá? A maioria prefere dar aula pela manhã. Então, a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Uma enquete ali acontecendo ao vivo durante a aula também. Posso usar isso para construir mais em cima disso na minha aula. Posso organizar, planejar minha aula para usar isso como alguma informação de volta ali para a aula também, tá? Bom, ao estar utilizando o slide aqui para fazer esse tipo de pesquisa, eu deixo o chat livre, né? Para que vocês possam... Para saber se vocês... Algumas pessoas estão fazendo perguntas pelo chat, né? Eu vou sugerir o seguinte, que vocês usem o próprio slide mesmo. Façam a pergunta pelo slide. Continua aberto aqui, ó, a parte de perguntas, ó. Está vendo? Então, vocês podem continuar fazendo perguntas ali pelo slide também, tá? E nenhuma dessas perguntas do slide vai ficar sem resposta. Eu vou responder uma por uma, tá certo? Bom, aí eu terminei. Eu considero ok a minha enquete. Eu vou parar com ela aqui, tá? E já tive várias respostas. Na hora que você responde, não sei se você percebeu, embaixo tem um lugar para colocar o nome. O aluno pode colocar o nome dele, né? E você pode... Ficou... Aquela opção não é obrigatória, mas você... O aluno pode colocar o nome dele ali. E você usar essa informação para saber quem é que participou, tá? As respostas que estão aqui, até mostrar isso para vocês, elas ficam guardadas aqui, tá? Então, eu não... Elas não somem. Eu tenho acesso a essas... Eu parei aqui, mas eu consigo ver... Aqui, ó, os resultados todos também. A gente consegue ver quem foram as pessoas que responderam também, tá? Na hora de responder, se o aluno colocar o nome dele, você não tem aquele anonimato. No modo já pago, né? Eu não tenho esse modo pago, mas aí você pode obrigar o aluno a fazer login aqui para poder... Você ter certeza que é ele mesmo que respondeu. Eu nunca usei com essa finalidade, né? Por exemplo, eu sugiro que se você quer muito algo desse tipo, você pode usar o formulário do Google, né? Para poder fazer esse tipo de coisa. Que aí o aluno tem que ter o login dele ali para isso, tá? Perfeito. Bom, em relação... Aí eu vou aqui para as perguntas, tá? Então, voltando aqui, ó. Lembra que vocês estão aqui olhando o slide dessa forma. Para fazer uma pergunta é só digitar aqui o que eu acabei de comentar. Se você colocar seu nome aqui embaixo, não fica anônimo, tá? Está ficando anônimo porque as pessoas não quiseram digitar seu nome aqui, tá? Bom, aqui pergunta... Eu acho que eu já respondi essa pergunta, né? Alguns outros usos da ferramenta. Eu não uso ela só para perguntas, mas eu utilizo ela também para fazer enquetes. Essas enquetes durante a aula, propriamente dito, tá? A gente vai usar o slide até o final desse treinamento, tá? É preciso fazer enquetes ou colocar tarefas similares ao SIGA? É, eu acho que eu acabei... Eu já respondi, né? A gente consegue colocar enquetes aqui. Para fazer tarefas, que é, por exemplo, você... O aluno, por exemplo, tem que escrever um texto, por exemplo, e mandar para você ir de volta. Eu sugiro mesmo usar o SIGA ou utilizar o Google Acadêmico, né? Que aí você pode fazer o Google Classroom, que lá você pode fazer esse tipo de coisa também. Eu acho que o SIGA é muito bom para isso. Você pode criar uma tarefa dentro do SIGA para que o aluno... Para que o aluno mande por ali. É melhor, na minha opinião, usar o SIGA porque fica registrado. Se aquilo é uma tarefa que vale nota, eu acho que é melhor você usar o sistema acadêmico mesmo para esse tipo de coisa, tá? Mas, bom, como eu acabei... Eu acho que eu já respondi essa pergunta. Eu mostrei uma enquete, né? Então, dá para a gente fazer a enquete sim. Esse aqui já foi. Seria repassado o link para o aluno fazer as perguntas como estão fazendo aqui? Sim. O que é interessante do SIGA é que a única coisa que você tem que passar é o número. É esse número aqui. Para quem entrou no meio da aula, né? A gente está usando esse site, que é slide.do e nesse site você só tem que digitar esse número, 39754, né? Quando eu entro em SIGA, vou mostrar de novo. Quando eu entro em SIGA, aparece aqui essa tela e eu tenho que digitar esse número, 39574. Quando eu faço isso, é só que eu preciso passar para o aluno. O aluno só tem que digitar esse número e ele já vai direto para essa tela que a gente está vendo, que são essas de perguntas, tá? Então, no caso do slide, você pode fazer isso durante a aula mesmo, como eu fiz aqui agora. Como vocês viram, eu criei o evento. Eu poderia já ter feito tudo isso, deixado pronto antes da aula, porque aí durante a aula eu não perderia esse tempo preparando uma enquete e tal. Mas como vocês acabaram de ver, eu escolhi fazer durante a aula também, tá? E aí é uma opção de vocês também, porque é bem rápido até criar as enquetes ali. Aí eu vou... Existe limite de usuários para uso síncrono pelo slide? Mário não tem, não tem esse limite de usuários. E não tem que eu conheça esse limite de usuários ali, tá? Posso utilizar o slide para fóruns? Não, o slide não é útil para fóruns. Porém, olha que interessante, todas as perguntas aqui que vocês estão fazendo, elas estão sendo arquivadas, como vocês podem ver aqui. Então, na verdade, se o aluno colocou o nome dele ali, você tem aqui a informação, essa informação você pode depois baixar, utilizar ela para qualquer coisa. Então, por exemplo, imagina que tu queira que em um determinado trecho da aula, os alunos façam perguntas, né? Tenham alguma participação com você ali. Então, as perguntas aqui, elas não são apagadas, elas são arquivadas, e no final você pode, inclusive, baixar essas perguntas como uma planilha, tá? Então, acaba funcionando parecido com o fórum, né? Você pode ter o registro de quem fez pergunta e quem não fez, digamos assim, tá? De novo, para um fórum, alguma coisa assim, eu acho que o Google Classroom, ele atende de uma forma melhor, tá? O slide é mais para a interação aí direta, ok? O Gregory perguntou, está querendo saber como cria essa enquete. Tá, então eu vou agora para essa segunda, para essa segunda parte, tá? Eu vou para essa segunda etapa, que é mostrar para vocês o que eu fiz aqui passo a passo, tá? Então, agora eu vou pedir o seguinte, que vocês façam o mesmo que eu, que vocês acompanhem aquilo que eu estou fazendo. Vocês vão acessar aqui o site, o slide, e agora não mais como alunos do treinamento, tá? Eu vou pedir que vocês façam o login com a conta de vocês do Gmail, tá? Então, acessem, por exemplo, o Gmail de vocês em uma aba aí do lado, acessem a conta de vocês do Google em uma aba do lado, como a minha está aqui já, né? E aí eu vou pedir que vocês cliquem aqui em login, tá? Ok? Vocês cliquem em login, e aí quando clicarem em login, ele vai pedir a conta de vocês do Gmail, tá? A conta do Google. A gente, todos nós temos uma conta institucional agora, pode usar essa conta. Se você não quiser e tiver uma outra conta do Google, do Gmail, pode utilizar essa outra conta também, como você preferir, tá? E aí uma vez que você faça o login, vai chegar nessa tela, tá? Eu vou pedir agora o apoio de vocês, ó. Lá pelo chat do Google, do Meet, né? Todo mundo que tiver chegado nessa tela aqui, tiver feito login, diga ok ali pra mim, por favor. Só pra ter uma ideia aqui, que vários de vocês já conseguiram chegar aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou ensiná-los a criar uma... criar um Meet, né? Como eu fiz agora há pouco, tá? E a criar enquetes também. Pra mudar de conta, é só você dar o logout e o login de volta. Então você clica aqui, ó. Faz o logout e entra pela conta que você preferir. Tá bom? Tá bom. Bom, e aí pra criar um novo evento, é só clicar aqui em... Evento rápido, ó. Vou fazer aqui de novo, né? É só clicar aqui, não tem mistério. A gente clica aqui, ele já vai criar um evento. Já vai colocar um número aqui novo pra gente, tá? Bom, é... Vai ter uma setinha pra esquerda, é só clicar nela no canto superior esquerdo, que aí você vai chegar nessa primeira tela. E aqui é simples assim, né? É só criar o evento, tá? Eu vou apagar esses vários que eu criei, vou manter só o nosso mesmo. Já que eu não vou usar esses aqui... O nosso, a gente percebe que ele... O nosso, a gente percebe que aqui no alto, né? Ele tá escrito ainda, meeting, né? Eu posso editar essa informação também, ó. Então, imagina que vocês estão aqui já nessa tela, né? E já criaram um evento. Já estão aqui nessa tela e criaram um evento. Então, se vocês clicaram no evento que vocês criaram, aqui no ponto superior esquerdo, vocês podem clicar aqui e mudar, por exemplo... Eu vou mudar aqui pra treinamento. Você pode definir, inclusive, o período em que aquele slide vai ficar ali disponível. Então, não precisa ficar aquele título que tá ali, padrão, né? Mítico. Você pode também mudar o título aí, como preferir, tá? Bom, o Gregorio perguntou aqui como criar a enquete. Então, agora que vocês já entraram e criaram um slide, né? Pra criar uma enquete, na... Bom, agora que vocês estão aqui nessa tela, né? Aqui no alto tem essa opção aqui, enquetes ao vivo, tá? Quando vocês clicam nela, ele tem um botão verde aqui que é pra gente poder criar novas... Criar novas enquetes, tá? Pra criar uma enquete, que eu acho que é a pergunta do Gregorio, é só clicar aqui, tá? E você pode... Aí você pode criar a enquete aqui normalmente, como eu mostrei agora há pouco, tá bom? Essa parte aqui, eu preparei um tutorial específico pra isso, ó. Que ele tá naquele mesmo link que eu mandei pra vocês, né? Tem um tutorial que tem tela por tela, o passo a passo, como é que você entra no sistema, como é que você faz o login, como é que você cria uma enquete, né? Então, tem tudo isso explicado nesse slide. Lembra que eu passei um link agora há pouco? Vou pedir pra Catiana, inclusive, de vez em quando, colocar esse... De vez em quando, colocar esse link pra todo mundo. Eu coloquei esse link, que é esse slide aqui, que tem os vários links da gente. Então, eu deixei um tutorial que vocês podem usar pra aprender a criar uma enquete, tá? Mas é bem intuitivo. Vocês viram fazendo aqui, na prática, você vai lá, cria uma enquete, e vai seguindo o passo a passo que ele vai colocando ali, tá bom? Então, pra criar uma enquete, o processo é esse. Você vai clicar aqui, em Enquetes ao Vivo, e criar uma enquete aqui. E tem vários formatos de enquete, né? Esses vários formatos que a gente tá mostrando. Múltipla escolha, texto livre, nuvem de palavras, né? Tem um quiz também, que é novo aqui, eu nunca utilizei ainda, tem essa parte de rating, assim vai, tá? Perfeito. Bom, deixa eu voltar pra essa pergunta. Professor, estamos aprendendo a fazer como alunos, mas não estou entendendo como fazer o passo a passo da ferramenta. Aí eu já fiz isso, né? Pra fazer esse interesse, é necessário parar a apresentação da aula? Na verdade, não necessariamente. Eu poderia deixar o slide em uma parte aqui pra isso, né? Eu, na verdade, parei aqui o treinamento, porque eu, na verdade, estou fazendo mais do que só usando o slide. Eu tô ensinando também como vocês usam o slide, tá? É por isso que eu parei um pouco mais a aula. Mas, ao usar aqui a dinâmica do slide, você não para a dinâmica da aula, não, tá? Bom, aí a pergunta, pra aulas de filosofia, ele, aqui, pode colocar qualquer tipo de pergunta na prática, né? Ele possui outras funções que eu já respondi, tá? Alguma pessoa falou que é muito interessante, boa noite. Você sabe o nome dessas ferramentas para as aulas de anatomia? Eu posso pesquisar depois, tá? Posso criar uma tarefa para ser realizada posteriormente à aula? Boa pergunta. Aqui no slide, não. O slide é bom para essa interação ao vivo mesmo, tá? O slide é bom para essa interação ao vivo. Posteriormente à aula, acho que a gente tem outras ferramentas diferentes também. Eu vou mostrar já uma pra vocês, que é o Padlet, tá? E aí eu acho que ela é bem útil pra isso também. Teria como ver ou ouvir os dissentes? Então, esse é um grande problema da comunicação pela internet. A gente tem um único canal de áudio, então, por exemplo, quando, agora há pouco, por exemplo, se a gente abre os nossos microfones e começa a falar ao mesmo tempo, a gente não consegue essa interação, né? Porque o áudio, a gente não consegue nem ouvir o que as pessoas estão falando, o que é a grande limitação, na minha opinião, quando a gente compara com uma sala de aula, por exemplo. Então, é uma ótima pergunta. É um problema o áudio ainda, né? Em relação ao vídeo, aqui pelo Google Meet, a gente, se vocês tivessem com as câmeras ligadas, eu estaria acompanhando, olhando vocês também. O Google Meet tem, no Google Meet a gente tem como olhar a grande, vários de vocês, dá pra criar um grid e olhar a maioria da turma. Se a turma for muito grande, na verdade, a gente olha aquele mosaico, né? Cheio de vídeos. Não é a mesma coisa também na sala de aula, mas dá pra fazer. Quais são as outras? A Cíntia perguntou as outras opções, acho que eu já mostrei, né? Várias delas. Uma pessoa pergunta, por que que não aparece? Então, quando você faz a pergunta aqui, no slide, você, às vezes percebeu aqui embaixo, tá aparecendo anônimo, né? Quando você faz a pergunta aqui, você pode colocar o seu nome também. Aqui, por exemplo, e colocar o seu nome ali diretamente, tá? Então, na hora de aparecer a pergunta, perceba que tem um lugar aqui pra digitar a pergunta, mas embaixo tem um lugar pra colocar o seu nome, é só colocar o seu nome aqui, tá? E sem ter muita satisfação de utilizar essa ferramenta durante as aulas remotas, eu vou explicar o grande barato do slide. O legal do slide é porque o chat, ele fica disponível pra que vocês... O chat fica disponível pra que vocês interajam entre si, enquanto, por sua vez, o slide, ele... ele permite que você tenha essa interação de perguntas, realmente, tá? É possível adicionar figuras, charges, imagens... A gente vai utilizar... Pra esse tipo de coisa, figuras, charges, imagens, a gente vai usar o Padlet. Aqui, o slide, o foco dele central, é isso que a gente tá fazendo de... É isso que a gente tá fazendo de perguntas mesmo, interação por perguntas, tá? Alguém falou que não tá acompanhando... Essa aqui eu acho que eu... Perfeito, Cláudia. O slide é similar ao Kahoot, o Kahoot é uma ferramenta pra quiz. Ele é uma ferramenta gamificada pra quiz, né? Pra essa interação de quiz. O slide é realmente mais focado nessa parte de perguntas, ter essa interação de perguntas, né? E o que acontece? Isso pode parecer que é algo... Ah, por que eu não uso o chat e tal? Mas o que acontece? Quando vocês estiverem dando aula, vocês vão perceber logo que os alunos, eles se sentem muito... Às vezes, eles travam muito pra essa questão de interagir pelo chat. E tendo essa ferramenta como o slide aqui, e essa interação social que as outras pessoas podem votar na tua pergunta e tal, isso cria um ânimo, uma motivação maior pra que ela utilize essa ferramenta, né? Pra que use essa ferramenta em detrimento do chat, por exemplo, tá? Cíntia, você pode criar várias enquetes, como eu mostrei agora há pouco, né? Você pode criar várias enquetes diferentes aí, não precisa ser só uma, não, tá? O João tá pedindo pra mostrar como faz a múltipla escolha. Então, a múltipla escolha é assim, ó. Você vem aqui na enquete, eu crio aqui, ó, criar a enquete. Aqui tá na parte de perguntas, né? Ok. Aqui eu venho aqui, ó, na... Lembra que vocês têm que estar como professor, e não como aluno. Eu passei um número pra vocês interagirem comigo, como aluno da disciplina, né? Quando vocês estiverem como professor, aí vocês vêm aqui no botão verde, escolhe, múltipla escolha. A múltipla escolha é basicamente, você coloca a pergunta que você quer, tá? Você coloca a pergunta que você quer, e as opções de resposta, tá? Como eu fiz agora há pouco, né? Preferência ou aulas, né? Você vai colocando as opções que você quer. Ok? Eu poderia, por exemplo, fazer alguma coisa assim, né? Que é fazer uma coisa diferente, por exemplo, fazer uma pergunta que tem uma resposta certa ali, marcar essa resposta, e aí ver se os alunos acertam, né? Por exemplo... Eu sei essa resposta, mas... Vamos supor que... Realmente não sei essa resposta, tá? Mas, entendo, a UFAM foi fundada, digamos que seja 1950. Então, eu poderia colocar essa opção, 1950. E... Quando eu estiver em aula, eu vou lá pra... Eu poderia colocar essas enquetes, deixar essas enquetes já prontas aqui, tá? E na aula, eu tô aqui dando aula normalmente, e aí eu poderia, por exemplo, habilitar essa enquete. Pra isso, eu só tenho que vir aqui, e dar play. Aí, na parte de aluno de vocês, né? Vocês vão ver que aparece pra vocês já, exatamente essa enquete aí, tá? Eu vou mostrar aqui. É exatamente assim, né? E aí, se eu marco a opção errada, ele me dá um feedback ali da opção errada. Quem marcar a opção certa, ele dá um certo feedback ali também. Eu vou mostrar como é que vai aparecendo pra mim. Aqui vai aparecendo o que as pessoas marcaram. E aí, quando eu quiser, eu posso marcar essa opção, que é pra dizer qual é a resposta correta. Aí, isso vai aparecer pra vocês aí também, tá? Vai aparecer esse feedback. Como vocês podem ver aqui, eu errei, eu marquei 1960, ok? Então, a gente pode fazer enquete desse jeito, tá? Essa parte aqui, eu sugiro que vocês depois usem mesmo, façam algumas enquetes aqui, pra poder aprender a utilizar a ferramenta mais. Lembrando que a gente tem um material de suporte, que é esse tutorial aqui, que faz exatamente isso. Ele é um tutorial completo, ensina vocês a criarem o seu slide, criar as enquetes, assim por diante, tá bom? Bom, desse ponto em diante, então, eu vou parar essa enquete, tá? Eu vou deixar aqui as perguntas e respostas, eu acho que... Ah, tá. Cíntia, você... Aquela nuvem de palavras, você tem que fazer uma de cada... Uma por evento mesmo, tá? Acho que só aceita uma por eventos mesmo, de qualquer forma, ok? Aí você tem que fechar uma pra fazer uma outra enquete de nuvem de palavras. Alguém perguntou se aceita fórmulas matemáticas, né? Fórmulas matemáticas... Aqui nas perguntas, não. Não tem muito suporte pra fórmulas matemáticas, só pra fazer perguntas normais mesmo. É, a Patrícia, esse é o foco. O slide é pra realmente... O slide não é uma ferramenta só pra aulas remotas, né? Pra eventos também, pra palestras, pra um auditório grande, pra uma sala de aula, eu não acho que o slide é muito útil. Uma sala de aula pequena, né? Mas se tu tá num auditório com 200 pessoas, 100 pessoas, o slide, ele cria uma interação legal com a plateia ali, tá? Ele é interessante nesse sentido, ok? Mas numa sala de aula, presencialmente, né? Se eu tenho uma sala com 30 pessoas, é muito mais prático que o aluno pergunte ali diretamente a dúvida que ele tem, né? O slide, ele ajuda mais a... Se você tiver uma turma que é muito bloqueada pra fazer perguntas e tal, esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, eu acho que faz mais sentido você como professor trabalhar isso do que usar uma ferramenta dessas pra interceptar. Na sala de aula, acho que faz mais sentido o aluno perguntar diretamente. Não tem sentido usar essa ferramenta. Mas no auditório, quando tem muitas pessoas, né? Aí eu acho que faz mais sentido começar a pensar nessa ferramenta. E ela foi pensar nesse sentido também, ok? Música 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 Legenda Adriana Zanotto